Agora é hora de ir em defesa do cidadão. Bom dia, Polito. Luizinho, bom dia. Hoje vamos para o norte da ilha. Ingleses. E vai ter puxão de orelha. Uma cidade chamada Ingleses, muito maior do que muitos municípios de Santa Catarina. Luizinho, ao vivo. Boa tarde, amigos da NDTV. Um bom almoço para todo mundo. Excelente quinta-feira a todos vocês ligados aqui na NDTV. O abraço de hoje vai para o meu amigo Jean Peter Lêmico, de São José, sempre acompanhando o Defesa do Cidadão aqui no Balanço Geral e também ligado lá na Regional FM. Sempre se fala por aí, se falam que político brasileiro não gosta de fazer obra de saneamento básico. É que os canos, os tubos, ficam debaixo da terra, enterrados, e não aparecem, sabe? E é por isso que o Brasil ainda é um país que precisa de muito investimento nesse setor. E aqui em Santa Catarina não é diferente. Essa tendência também é prejudicial a todos nós. As cidades crescem sem esgoto sanitário. Vimos diariamente esgotos sendo desembocados nos riachos, nos rios, nos mares, e nada é feito ou pouco é feito. Os próprios moradores muitas vezes despejam o seu esgoto sanitário na rede pluvial, que acaba onde? No mar, no rio. Quer dizer, suja o mar que toma banho, mata a sua galinha de ovos de ouro e o agente público que faz. Muitas vezes, muito pouco ou até nada. É o que acontece, por exemplo, na Travessa Montevidéu, no bairro Ingleses. Há uma canalização pluvial na rua, toda a extensão da rua. E o que aconteceu? Os moradores engataram ali o esgoto sanitário na rede pluvial, virou um verdadeiro canal de esgoto. Simplesmente, os moradores ligaram suas fossas, suas redes de esgoto nessa canalização. Alguém lá no final travou, colocou um tampão e aconteceu o quê? Esgoto para todo lado. Chamaram a prefeitura e chamaram ali a Kazan. Eles, a Kazan, disseram, ó, nada podemos fazer. E com razão, porque quem provocou isso tudo foi quem ligou o esgoto sanitário da sua residência nessa rede pluvial. Pluvial é água da chuva, que não há problema nenhum. Quando o cidadão vai lá e liga o esgoto sanitário e aperta ali a sua descarga do seu banheiro, ele está poluindo os rios, os mares. Vamos à reportagem. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Estamos em Floripa, na grande cidade chamada Ingleses. Esse bairro que tem população de muitas cidades catarinenses. Eu vou mostrar para vocês o problema aqui na rua Montevideo, ou Servidão Montevideo, aqui em Ingleses. Vem comigo, porque o problema é aqui, ó. Problema de saneamento básico, gente. Olha aí, ó. Isso aqui, ó. Esgoto a céu aberto, ligação clandestina na rede pluvial. Estamos com os moradores aqui que estão reclamando sobre essa situação da ligação clandestina aqui na Servidão Montevideo. Vocês estão sofrendo há um bom tempo, né? Porque nessa rua aqui tem uma canalização pluvial e agora está estourando esgoto. O que está acontecendo? Está estourando esgoto aqui, porque a boca do lobo está tudo trancada. Então, o que está acontecendo? Aqui dessa casa aqui, desce toda água aqui para o lado de baixo, né? Essa é a minha casa aqui, a mulher que eu cuido para ela. Aqui, ó. Eu fiz o murinho, para poder a água não entrar. Assim mesmo a água entra, porque aqui vira uma banhada. Quando chove, pega e larga todas as casas aqui. Dona Leiva, o que é que vocês estão pedindo para a Prefeitura Municipal de Floripa, para a Casam? Trocar a tubulação todinha dessa rua, que está toda entupida. Toda vez que acontece isso, eles vêm aqui, colocam um pedaço de cano e tampam. Mas continua isso aí. Mas quem é que está colocando esgoto na rede pluvial? Olha, eu não sou aqui. Eu não sou. Quem está colocando esgoto sabe muito bem quem é aqui nessa rua. O cano da pluvial está aparecendo ali, perto da latinha de cerveja ali, ó. Ali é a pluvial. Só para vocês entenderem, sabe? Porque às vezes a gente não entende. Por toda a extensão dessa rua, há uma tubulação de 60 milímetros, mais ou menos, que eu estou vendo aqui. E essa tubulação leva aonde? Leva ao mar. Está entupido porque muita gente fez a ligação clandestina de esgoto e virou um canal de esgoto. Atenção, Casam e Prefeitura de Floripa. Os moradores aqui da Servidão Montevidéu estão precisando de vocês, hein? É necessário arrancar toda essa tubulação aqui pluvial, colocar lei, colocar uma rede de esgoto e mudar esse quadro aqui em ingleses. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamada a dieta! Olha, a Casam e a Prefeitura de Floripa precisam realmente resolver essa situação. A rede pluvial virou esse canal de esgoto, que não é... Olha, novidade para ninguém esse tipo de comportamento de ligar a rede de esgoto na pluvial. Mas cadê os órgãos ambientais? Abre aquela tubulação toda, fecha tudo que é clandestino e pronto. Ó, ponto com ponto BR. Ninguém pode ligar esgoto na rede pluvial. Hoje de manhã nós falamos por telefone com a Prefeitura e uma equipe que se liga na rede foi até o local para ver se a situação dá para orientar os moradores. E eu quero sugerir aqui para você que nos assiste todos os dias, nós temos a maior boa intenção. Alô, você aí da Travessa Montevidéu Ingleses e toda a extensão da audiência da NDTV. Vocês podem... E vocês que não têm rede de esgoto, não faça isso. Não ligue a sua rede de esgoto numa rede pluvial. Então, faça aí um sistema de tratamento de esgoto no seu próprio terreno. Por menor que seja, você pode construir um sistema de fossas sépticas. Tem aí... Ó, as fotos estão aqui, ó. Estão aqui. Vou mostrar aqui. É fácil de construir. Essas fotos da Casane, lá do pessoal do... Se liga na rede, né? E verificando uma coisa que já é fácil de constatar, que tem esgoto ali, onde era para ter água de chuva. Mas agora eu quero mostrar aqui, ó. Fossa séptica, que você mesmo pode construir. Muito fácil. Tem na internet os modelos. Está aqui, ó. Tubos de um metro de diâmetro. Três tubos de concreto. Você pode contratar aí um pedreiro. Muito fácil de fazer e resolve. Aqui no final, a água no sumidouro vai sair praticamente tratada. Se você ainda quiser, segundo a engenheira Nezita, que é uma profissional de gabarito aqui em Floripa, você pode ainda colocar cloro no final e a água vai sair tratada. Pronto, resolvido. Então, ó. Quanto que custa isso? Os dois mil reais. Gente, não mate a galinha de ovos de ouro da sua vida, que é o mar, que é o rio, que é o riacho. Implante na sua casa esse sistema de fossa séptica com filtro e consumidor. Está acabado. Agora, a prefeitura e os órgãos ambientais poderiam, então, exigir que isso acontecesse com mais força, né, Polito? Porque... A segurança, de repente, tem que ser maior. Mas se liga na rede, está tentando fazer isso, né? É, mas só ir lá dizer que está ligado. Ah, não pode. Eu acho que é pouco. Tem que vir uma equipe e dizer, ó, nós vamos financiar, vai pagar em dez, vezes, quem não tem dinheiro, é um programa que precisa ser implantado aqui na região para evitar esse tipo de ligação de esgoto na rede provial. O brasileiro precisa, enfim, se dar conta, e nos últimos anos muita coisa aconteceu nesse sentido, de ter só direitos. Nós também temos deveres. E responsabilidades. E responsabilidades. E essa é uma. E é uma responsabilidade que vai resultar em bom resultado para você mesmo. Com certeza. Um abraço. Defesa do cidadão em busca de solução. Reclamar adianta. Até amanhã. Obrigado, Luizinho. Tchau, tchau.